O Colégio Militar Tiradentes 3 é referência no setor educacional em todo o estado do Maranhão. Já está aberto as inscrições para o processo seletivo do ano de 2024, que oferece vagas no sexto, no sétimo ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. Por isso, a nossa equipe veio conversar com o Tenente Coronel Espínola, diretor-geral da unidade, que traz os detalhes sobre esse certame e o objetivo da escola em agregar novos alunos ao seu quadro de alunos. Perfeito. Os colégios militares surgiram como uma alternativa, mais uma alternativa na rede de educação estadual, na rede de educação pública, para oportunizar aos jovens condições de galgar uma faculdade pública, também concursos públicos. E aí, nesse sentido, em 2010, o Colégio Militar de Bacabal, que é a unidade número 3, é uma das mais antigas, foi fundada aqui na cidade, vem desempenhando esse papel que todos vocês já conhecem. Temos conseguido grandes conquistas, dando a nossa parte de contribuição para a comunidade bacabalense. E a respeito desse edital novo que acabou de ser lançado, o que você pode trazer de antemão para a população? Explicar como é que funciona a dependente de militar, como é que funciona a comunidade de forma geral e a quantidade de vagas disponíveis para esse seletivo de 2024? Nós estamos, como todos os anos, abrindo as inscrições, a partir de novembro. Estamos oferecendo vagas no sexto, no sétimo ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. Há uma divisão de cotas de 50% das vagas para a comunidade e 50% para os dependentes de policiais militares. Nesse quadro dos policiais militares também se enquadram dependentes de policiais civis e funcionários civis da Polícia Militar. Nessa questão, enquadra-se aí, por exemplo, os dependentes de professores do Colégio Militar, somente do Colégio Militar. E também há uma cota de 5% para os portadores, as pessoas com deficiência, que são os portadores de necessidades especiais. Por que hoje em dia o Colégio Militar é um dos mais concorridos nesse edital para o ingresso no ensino fundamental e no ensino médio? Eu acredito que pelos nossos resultados. É uma escola que é bem jovem, são 10 anos, 13 anos, aliás, apenas. E, nesse período, tem conseguido grandes conquistas. Nós tivemos aí já o primeiro lugar do IDEB, das escolas do Maranhão. Nas medições, em todas as medições que são feitas, todos os colégios militares, e, particularmente, falando desse colégio aqui, que é um dos menores, ele tem configurado sempre nas primeiras colocações, sempre nos três primeiros lugares. Somos uma escola que tem várias aprovações em cursos que são muito concorridos, como o curso de medicina e também o curso de formação de oficiais do bombeiro e da PM, que tem uma concorrência enorme. Então, eu poderia resumir o porquê dessa procura enorme na frase de uma aluna aqui, que, inclusive, é oficial da Polícia Militar. Ela disse o seguinte, antes do Colégio Militar chegar, o aluno de rede pública, ele não sonhava e não sabia o que era, por exemplo, fazer o concurso para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Era algo, e também de medicina, era algo que eles achavam que estava além do alcance deles. Com a chegada da escola e os resultados que ela conseguiu proporcionar a esses alunos, eles começaram a ver que isso era possível e começaram a tornar isso realidade. Nós já temos vários, alguns médicos e vários acadêmicos de medicina, por exemplo, oficiais que já saíram aqui dos quadros do Colégio Militar. Então, acho que isso explica perfeitamente o porquê dessa concorrência, dessa vontade tão grande de estudar aqui. Deixar o espaço agora para o senhor convidar a população, de forma geral, aos pais que pretendem ingressar seus filhos no Colégio Militar Tiradentes, para fazer uma chamada especial e convidar eles a fazer parte desse edital 2024. Pronto, é isso aí. Pais responsáveis por esses jovens que estão aí pretendendo estudar na nossa escola, a partir do dia 6 de novembro até o dia 17, estarão sendo realizadas inscrições para 6º, 7º ano do Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. A oportunidade que você tem de colocar seu filho em uma escola pública de qualidade, entre várias outras que tem também de qualidade, e colocá-lo para efetivamente poder projetar os seus sonhos e torná-los realidade, de chegar numa faculdade, numa universidade pública, que é isso o que esses pais querem. Não perca essa oportunidade de vir fazer parte dessa equipe que é campeã. Então, vamos lá.